O ambiente tranquilo proporciona uma experiência intensa de bem-estar. A música rege os movimentos que acalentam e aproximam mamães e bebês em um método chamado dança materna. Os benefícios vão muito além de colocar um bebê no sling e sair dançando. São benefícios sob os aspectos emocionais, corporais. Primeiro porque traz um olhar especial da mulher do pós-parto. Possibilita que ela saia de casa, tenha uma vida social nesse momento de adaptação com ela e o bebê. Porque na aula ela pode trocar experiências com outras mães, pode amamentar. A dança representa um momento especial que as mães dedicam aos filhos fora da rotina. Quem pratica confirma os benefícios. Os bebês interagem na terapia com calma e naturalidade. Os bebês periçam com calma e naturalização. Bapum, Bapum, Bapum